Na sequência aqui do ranqueamento dos pesos pesados, deixa eu mostrar para vocês como é que está o ranking da categoria de leves, a categoria de reis dos voadores, que o campeão atual é o Gabriel Nogueira. Vocês estão vendo aí o ranqueamento da categoria abaixo de 90 quilos. Gabriel Nogueira, o lobo atual campeão. E o ranqueamento atual é o seguinte. O number one contender é o Anark End. O Anark End está considerando mais a divisão de duplas, a gente vai falar da divisão de duplas daqui a pouquinho. Mas a gente está considerando inclusive os lutadores que têm tag teams para todos esses ranqueamentos. Então o number one contender para o rei dos voadores é o Anark End. Na sequência Craven, El Garra, Bob Castro, Marco Júnior, que é metade dos campeões de duplas, Thanatos, Magnum, Steve Steiner, Bucks, Iron Charles e Magic Erick. E aí Amém. 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 A única decisão lógica é que vocês se enfrentem novamente no FIU 11 anos, um ano depois da luta épica de vocês no FIU 10 anos pela segunda fase de torneio de garros. Tenho certeza que todos os fãs vão gostar disso. Agora, tem uma coisa. A gente precisa de uma definição. Alguém vai ter que ganhar isso, vai ter que ser definitivo. Porque eu não quero mais saber de vocês dois lutando de novo, e de novo, e de novo, e de novo. então pela primeira vez eu tomei uma decisão de que vocês vão lutar valendo o cinturão de redes voadores em um fio 11 anos numa luta Iron Man de 30 minutos pela primeira vez o cinturão de redes voadores vai ser defendido numa Iron Man de 30 minutos eu vou trazer o contrato aqui na semana que vem e eu quero que vocês dois se preparem engraçado é, engraçado é muito engraçado Rodrigo, olha só, eu agradeço mas você não está fazendo nenhum favor porque eu não sei se vocês lembram quando eu perdi o meu cinturão de redes voadores aqui eu não usei a minade realmente não então não vem com essa de vocês têm que decidir não, não isso aqui não é um fio, isso aqui é o meu direito direito pelo qual eu tinha trabalhado dia sim, dia não eu venci, eu venci quatro pessoas nas minhas últimas duas lutas foram duas a três contra, ok quatro bons lutadores mas eu venci então eu estou mais dependenciado para contar com vocês, não e chorar de você porque, eu não sei se você sabe não me chamam de melhor ator eu não sei nem o que te chamam rei rei da libertinagem só se for porque você não parece como um rei não se veste como um rei nem tem uma coroa como um rei agora, se você for ver as minhas fotos eu tenho uma coroa eu me visto como um rei e eu aparento como um rei tá bom tá bom, ele nem fala como um rei ele leva a minha coroa é sério que você deixou esse cara ser a face da idilice oiteira bem, eu não deixei aconteceu e agora, como aconteceu? você foi quando eu derrotei você era a terceira vez você é um dos melhores a gente mas eu tenho me preparado de forma que eu nunca vi antes mentalmente, fisicamente emocionalmente eu sou melhor do que eu já fui você não vai conseguir me chorar, amigo porque numa Iron Man eu vou poder me vingar porque eu posso te pinar uma, duas, três eu posso fazer um novo sete a um imagina sete a um na fio não vai acontecer, meu gente não vai acontecer igual não aconteceu da última vez igual não aconteceu da outra vez igual não aconteceu da outra vez quando é eu contra você você não me ganha ainda você não me ganha você é fraco você é match na semana que vem eu vou trazer o contrato pra primeira Iron Man match da fio valendo o desenvolvimento você gosta de falar isso não é? não é? a melhor divisão de negros do Brasil precisa da compra e circunstância que ela merece hoje a gente vai falar isso paga